Boa tarde. A partir de hoje, este vai ser um gesto que vai haver cada vez mais. Depois de dois anos de pandemia, as máscaras deixaram de ser obrigatórias nos espaços interiores, mas há exceções, Helena. É verdade, Patrícia. Transportes públicos, hospitais e unidades de saúde e também lares de idosos é obrigatório continuar a usar máscara. As medidas foram ontem anunciadas em Conselho de Ministros. Foi a própria Ministra da Saúde a anunciar aquilo pelo qual o país ansiava há muito tempo. O uso obrigatório da máscara caiu e os portugueses passam assim a poder respirar fundo e garante Marta Temido de alívio. Entendemos assumir com transparência que o caminho permite, neste momento, alterar o enquadramento que tínhamos. Porquê? Porque estamos também a assumir que as circunstâncias da pandemia mudaram. As mudanças de que Marta Temido fala englobam essencialmente dois indicadores. O número de camas em UCI ocupadas por infectados com Covid-19, que atualmente é de 46, sendo o valor de referência 170, e o número de óbitos a 14 dias por milhão de habitantes com Covid-19, que deveria ser inferior a 20, mas que é hoje de 27.9. Ainda assim, a mortalidade por todas as causas, portanto, não só a mortalidade específica por Covid-19, mas a mortalidade por todas as causas no nosso país, encontra-se dentro dos valores esperados para a época do ano. Com alguns dias de excesso de mortalidade, mas dentro dos valores de referência. E com a circunstância adicional de estar estável desde fevereiro para cá. A juntar-se a esta justificação, também a alta percentagem de vacinação em Portugal, e a entrada do país num período em que o aumento das temperaturas torna a propagação do vírus menos favorável, pesaram na tomada da decisão. Contudo, a máscara vai manter-se em dois tipos de situações. Há os locais frequentados por pessoas especialmente vulneráveis, estabelecimentos de saúde, estruturas residenciais para idosos, unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, e estruturas desta tipologia, portanto, serviços de saúde e estruturas onde residam pessoas especialmente vulneráveis, e locais caracterizados pela elevada intensidade de utilização, pelo difícil arejamento, pela inexistência de alternativas à sua utilização em momentos de grande frequência, como são os transportes coletivos de passageiros. Também a apresentação de certificados de Covid nos lares cai, e deixam de ser exigidos os formulários de localização de passageiros para todos aqueles que entrem ou façam escala em Portugal, seja por via aérea ou marítima. A Ministra da Saúde deixou ainda uma garantia, a pandemia ainda não acabou, e por isso as medidas poderão ser novamente alteradas, em sentido contrário ao anunciado esta quinta-feira.